Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, uma questão de cálculo de radicais. É uma questão interessante, não é uma questão, não é das mais difíceis, né? Mas é interessante a gente fazer porque a gente vai sempre recordando esse assunto interessante e importante que é cálculo de radicais, tá bom? Diz assim, ó, IEP São Paulo, perfeito? Uma instituição de ensino superior de São Paulo, tá certo? Diz assim, ó, se X é igual a raiz de 2 e Y é igual a raiz quadrada de 98 menos a raiz quadrada de 32 menos a raiz quadrada de 8. Então, e aqui vem 5 itens, né? Vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Olha só, gente, bom, ele já está dizendo o seguinte, ó, X é igual a raiz de 2. A gente matou aí, né? Eu não tenho mais nada a fazer. Eu tenho que ver agora o valor de Y. Y realmente é que está truncado, né? Está complicado. A gente tem que simplificar esses radicais, essa expressãozinha entre radicais, perfeito? Entre termos irracionais. Vamos lá? Eu tenho o seguinte, ó, o Y é igual a raiz quadrada de 98 menos a raiz quadrada de 32 menos a raiz quadrada de 8. Vamos simplificar isso? Vamos lá, gente, olha só. Eu percebo o seguinte, esse raiz quadrada de 98, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou decompor cada um desses radicandos em seus fatores primos, está certo? Então, por exemplo, raiz quadrada de 98 se converte em 2 vezes 7². Está claro? 7² é 49 vezes 2, 98. Esse 32, né? O 32 a gente sabe que é exatamente 2 à quinta, decompus em fatores primos. E farei o mesmo com 8, que é o mesmo que 2³. E aqui a gente começa a poder simplificar. Sempre que um fator dentro de um radical tiver o seu expoente maior ou igual ao índice dessa raiz, eu posso externá-lo. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho Y é igual a raiz quadrada de 2 vezes 7². Nota que o expoente 2 é igual ao índice, portanto, esse 7 poderá ser externado, né? E como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço a superação? Eu pego esse expoente 2 e divido pelo índice 2. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 aí, gente, quer dizer que vai ser externado esse fator. Um desses fatores 7 serão externados. Perfeito? E o resto dessa conta dá zero, não é isso? Ou seja, lá dentro não vai ficar nenhum fator 7. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes 7², isso é o mesmo que 7 raiz de 2. Está claro? Vamos ver o 2 à quinta? Eu vou fazer a mesma coisa. Você perceba que o expoente 5 é maior que o 2. Eu vou dividir, ó. 5 pelo índice 2. 5 dividido por 2 dá 2. E resto 1. O que quer dizer isso? O quociente 2 me indica que serão externados dois fatores 2. Está certo? E lá dentro vai continuar havendo um fator 2, porque o resto foi 1, né? 5 dividido por 2 dá 2, resto 1. Vão sair 2, 2. E aqui dentro vai ficar um deles. Está bom? Ou seja, 2², lembra? Saíram dois fatores 2, raiz de 2. Perfeito? Menos, vamos ver o raiz quadrada de 2³. Mesmo detalhe, né? O 3, o índice 3, o expoente 3 é maior que o índice 2. Vou dividir, ó. 3 por 2 dá 1, resto 1. Quer dizer o quê? Sai um 2 e fica um outro lá dentro. Está bom? Ou seja, 2 raiz de 2. Perfeito? Vamos trabalhar isso? y é igual a 7 raiz de 2 menos 2 vezes 2, 2², né? Menos 4 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. E aí a gente chega à conclusão, ó. 7 menos 4 dá 3, menos 2 dá 1. y é igual a raiz de 2, né? Mas lembra lá em cima que o problema começa falando se x é igual a raiz de 2. E estou descobrindo que o x é igual a raiz de 2 e o y também é igual a raiz de 2. Fica fácil concluirmos, né? Que o x é igual a y ou o y é igual a x. E aí a gente procura o item resposta. Está na letra D. Olha lá. Y é igual a x. Perfeito? Vamos fazer essa questão também? Porque a gente percebe que essa coisa da simplificação nem sempre o aluno imediatamente ele pega. O concursando entende de imediato. Então, eu parti para fazer e explicar meus alunos também uma outra forma da gente resolver isso. Quer ver só, gente? Um outro mecanismo que na verdade é a mesma coisa, só que eu monto de uma forma diferente, né? Eu faço uma maquiagem para ele ficar um pouco diferente. Quer ver? E olha só. Y é igual a raiz de 98 menos raiz de 32 menos raiz de 8. O que eu peço é o seguinte. Vamos pegar, transformar esse 98, esse radicando, no seguinte. É um produto, está certo? Onde eu vou pegar o maior quadrado perfeito possível. Está bom? Eu vou usar um quadrado perfeito o maior possível. Eu percebo o seguinte. O maior quadrado perfeito possível aqui seria o 49. 49 vezes 2. Perfeito? Se eu tentasse usar o 64, não ia dar. O 81, não ia dar. Ou seja, o maior quadrado perfeito menor que o 98 é justamente o 49. Então, eu faço isso. 2 vezes 49. Está bom? Olha só agora o 32. Pensa a mesma coisa. Eu estou procurando aqui um produto de dois ou até mais fatores. Não tem problema, não. Mas, normalmente, a gente faz isso com dois. De tal maneira que eu tenho o quê? Um deles tem que ser o quadrado perfeito. E o maior possível, eu percebo que o 32 pode ser escrito como 16, que é um quadrado perfeito, vezes 2. O mesmo farei com 8. Olha, 2 vezes 4. Lógico, 4 é um quadrado perfeito. E aí fica fácil. Quem é a raiz quadrada de um produto? É a raiz quadrada de cada um deles, cada um desses fatores. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes 49 se converte em raiz de 2 vezes raiz de 49. Raiz quadrada de 2 vezes 16 se converte em raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 16. E o raiz quadrada de 2 vezes 4 se converte em raiz de 2 vezes raiz de 4. E aí fica fácil. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu teria 7 raiz de 2. Raiz quadrada de 16 é 4. Eu teria, então, 4 raiz de 2. E raiz quadrada de 4 é 2. Eu teria 2 raiz de 2. E fica aí, realmente, como anteriormente eu já havia feito. 7 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Dá quanto? Dá raiz de 2. E aí eu concluo, realmente, que o y é igual a x na medida em que y é igual a raiz de 2 e o x também é raiz de 2. Resposta certa. Confirmando, nessa segunda forma de nós resolvermos a mesma questão, a letra D. Tá bom? y é igual a x. Não é uma questão difícil. Não é uma questão difícil. Quer dizer, o aluno que está se preparando, já está concursando, ele fará essa questão com certa facilidade. Ela vai bem mesmo para quem está voltando agora a estudar, aquele concursando que parou um tempo de estudar, está voltando. O aluno que está com dificuldade na escola, no seu nono ano, por exemplo. Gente, aí é uma questão fantástica. Vale a pena a gente ver essa videoaula por isso. A gente acaba aprendendo bastante coisa. Eu reputo essa questão como uma questão fácil. Num concurso eu colocaria de fácil para média. Vamos colocar assim também, para não considerar assim. De fácil para média, mas a gente conseguiu fazer de uma forma diferente e eu coloquei para vocês de duas maneiras diferentes de a gente resolver essa mesma questão. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, perfeito? E fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 300 páginas especializadas no ensino fundamental. Então você tem aritmética, álgebra, análise e geometria lá, praticamente completos, tá certo? E o importante do nosso site é que ele é totalmente gratuito. Então você fica livre para estudar o tempo que você quiser. Você que é um concursante, está se preparando para o Enem, para um concurso público, né? Para uma escola técnica, uma escola militar, para o vestibular. Gente, aí, a dica está dada. Eu garanto a vocês que vale a pena a visita ao nosso site matematicamutofácil.com E até porque o nosso site é totalmente gratuito e você, então, no conforto do seu lar, poderá estudar tranquilamente, sem gastar nada, sem ônus nenhum, eu garanto. É um apoio fantástico. Vale realmente conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Fica daqui meu abraço, meu carinho, meu obrigado a cada um de nós pela atenção, né? Pelo carinho que vocês me dispensam. E vamos lá para a nossa próxima videoaula. Gente, obrigado. Até lá.